Existem mais homens ou mais mulheres no país? Com base nas informações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a repórter Gisele Ferreira foi às ruas para saber a opinião dos ipatinguenses. E ela começa com a seguinte pergunta. Para você, mais homem ou mulher em Patinho? Tem muito mais mulher, com certeza tem mais mulheres. Mais mulher. Você acha que tem mais homem ou mulher? Mais homem. Muito mais homem do que mulher. Elas são a maioria e cada vez mais ganha espaço. O fenômeno do aumento da população feminina é observado desde o censo de 1940. É o que mostra a projeção do censo demográfico de 2022. No Vale do Aço, há 458.846 pessoas. Deste total, 47,7% são homens e 52,2% mulheres. Em relação à população masculina, pouco mais de 108 mil são de Ipatinga, 49.930 de Coronel Fabriciano, 38.811 de Timóteo e 22.125 de Santana do Paraíso. Eu acho porque os homens se arriscam demais. Trânsito, mulher cuida mais da saúde, mulher se embeleza mais e homem é muito assim, gosto de, muito aventureiro. Pelo que a gente sabe e ouve, a gente sabe que a geração de mulheres é uma geração bem grande, né? E, na verdade, nós somos bem guerreiras por isso, né? E a gente sabe que a maioria das famílias, agora na minha casa mesmo, são sete filhos. Cinco mulheres e dois homens. A geração das famílias antigamente era bem numerosa e a maioria eram mulheres mesmo, pelo menos é o que eu saiba. Segundo o IBGE, a proporção de homens é maior desde o nascimento até a fase adulta. É a partir dos 25 anos que tudo muda e o número de mulheres passa a ser maior. A explicação para isso pode estar relacionada ao comportamento dos homens. Quando a gente analisa a pirâmide etária, a gente vê o número de nascimentos praticamente o mesmo de homens e mulheres e a pirâmide vai sendo igual até aproximadamente os 24 anos, que é onde a gente verifica que o número de óbitos entre pessoas do sexo masculino, ele começa a ser maior do que pessoas do sexo feminino, principalmente de causas não naturais, acidentes, homicídios, etc. A gente vê, por exemplo, até seguro de carro para mulher é mais barato, né? Então, na sociedade a gente percebe se os homens se arriscam mais, seja no trânsito, seja com atividades violentas. Então, a gente percebe que ocorrem mais mortes não naturais do sexo masculino e do feminino. Em casos de mortes naturais, a gente percebe que o homem cuida menos da própria saúde. Ele demora mais a procurar um atendimento médico, principalmente aqueles de rotina. Geralmente, ele procura quando ele já está com algum sintoma. Ele não vai para que ele... não vai ao médico por uma razão preventiva. Segundo o IBGE, a análise da distribuição da população é analisada pela idade e por sexo. Estes dados são essenciais para o planejamento de políticas públicas que orientam os programas sociais e econômicos. Não só entre a população do sexo masculino quanto feminino, mas nós também percebemos que houve um aumento significativo da população idosa, isto é, com 60 anos ou mais. Um dos impactos diretos que a gente tem é, dentro do mercado de trabalho, está diminuindo a população economicamente ativa, apta para trabalhar. Nós temos um impacto também na saúde pública, as pessoas idosas têm um impacto maior, elas têm a tendência a procurar mais o serviço de saúde. E também, a gente já vai, provavelmente, no futuro próximo, ter que analisar, do ponto de vista previdenciário, o que nós vamos fazer. Já que nós vamos ter cada vez mais pessoas recebendo benefício e menos pessoas contribuindo para o sistema. Obrigado.